Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Salve, salve apaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E manos, já vou começando aqui gravando esse vídeo falando que eu vacilei demais Vacilei irmão, vacilei demais Mano, eu depositei muita grana aqui no csgo.net Tava muito ansioso pra tentar pegar uma Butterfly Fade Porém, antes de começar a gravar esse vídeo, eu falei assim Mano, eu vou tentar fazer uma parada Eu já ganhei a Butterfly Fade e nem gravei Isso não, eu ganhei a Butterfly Fade e não gravei ganhando essa Butterfly Fade Tô feliz por ter ganhado, mas tô triste por não ter gravado, pelo amor de Deus Olha que doideira, agora eu vou mostrar pra vocês a Butterfly, vou mostrar tudo certinho Foi esse aprimoramento aqui, eu coloquei 100 dólares para a Butterfly Fade de 2 mil dólares Eu tinha uma porcentagem de 3.3% de chance de ganhar Isso daqui eu fiz logo depois que eu depositei, esses daqui de 0.33% Porém, esse de 3.3% foi literalmente agora Mano, olha só, se eu tivesse feito isso daqui com 0.8% de chance, eu já teria ganhado Foi bizarro, foi bizarro, foi bizarro Muita sorte, muita sorte Tá aqui ó, eu posso simplesmente clicar aqui em pegar E pegar essa Butterfly de 2 mil dólares A única coisa chata é que não teve animaçãozinha da roleta parando nos 3% Mas, mostrei pra vocês pegando aqui a Butterfly tudo certinho E vou mostrar também que eu depositei, ó Histórico de pagamento Eu depositei ontem, às 6h30 da tarde Aproximadamente 1.800 dólares aqui no CSGO.net Isso daqui ó, cupom careca, 1.800 dólares Foi mais ou menos isso daqui que eu depositei Utilizando o cupom careca eu ganhei 40% de bônus Eu fui pra 1.800 e lá vai pedrada coins E deu mais ou menos 2.550 Uma coisa assim, dólares Pra vocês verem como que usar o cupom do saulão dá muito mais dinheiro na hora do depósito Tipo, 40% de bônus fez 1.800 e pra 2.500, 2.550 Foi mais que isso Você é louco, irmão? Eu tô em choque, eu acabei de acordar Eu dormi assistindo o jogo do Flamengo E aí eu acordei agora, falei, ah, vou lá, vou ali Eu vim Então, o link do CSGO.net tá aí na descrição Utilize o cupom careca pra ganhar 40% de bônus Fechou? Mano, tá aqui ó, nova de fábrica Chegou a Butterfly Vou aceitar logo de cara aqui ó Mano, eu depositei 1.800 dólares Nem tem a venda na Steam Já tirei 2.000 fucking dólares Simplesmente 2.000 fucking dólares Mano, tem 2.400 dólares aqui no site Mas eu vacilei demais de não ter mostrado aprimoramento pra vocês, mano Vou fazer o seguinte, vou tentar mais uma vez com 3.3% aqui Só que agora eu vou tentar 80 dólares para uma Butterfly Gamma Doctor Pô, vai ser muito difícil repetir essa façanha, mano Ó, vou tentar agora esse aqui ó 130 dólares pra uma K de 2.600 É, melhor a gente não tentar repetir isso daqui não Que é capaz da gente perder A gente já tá no lucro Mas vamos continuar no lucro, né? Pelo amor de Deus Pra que a gente vai querer ficar menos no lucro? Vamos dar uma olhadinha nessa Butterfly Fade lá dentro do jogo Vamos ver como é que ela veio Imagina se ela vem, sei lá, 99% fade Alguns novos itens no inventário Vamos abrir aqui E... Mano Tá bonito, hein? As outras coisas são as outras facas que a gente conseguiu também Nos outros vídeos que a gente gravou Tá tudo aqui no inventário Mano, olha só essa Butterflyzinha Cê é louco, que insana O Pattern dela é o Pattern 38 Vamos ver quantos por cento fade ela é Pattern 38, 93% fade Tá legal, tá legal pra caramba Pode demais Então vamos dar uma olhadinha nessa Butterfly lá dentro do jogo Olha só essa facadinha, meus queridos Mano, que linda, hein? Caralho, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa faca Sendo bem sincero, eu simplesmente amei essa Butterfly E eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar esse vídeo aqui por aqui E no próximo vídeo a gente vai gastar esses 2.189 dólares Que eu ainda tenho aqui na minha conta, fechou? Se você quiser assistir esse vídeo É o próximo vídeo que vai ter aqui no canal E pra não perder nenhum vídeo no canal Já se inscreve aí e ativa o sininho de notificações Pra receber a notificação quando eu postar vídeo novo Então é isso, meus lindos Eu vou ir no Nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E... E... Fui! Tchau, beijão! Tchau, 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 tchau Eu não sei, eu não sei, eu não sei